Temos connosco Manuel Marques da Silva e Pedro Silva, da Manuel Marques da Silva Limitada de Miranda do Corvo. Também eles vão receber hoje o galardão de PMS Excelência 2022. Eu perguntava aqui ao pai, Manuel Marques da Silva, o que é que significa este galardão para a vossa empresa? Significa, é bom, mas foi derivado a muito trabalho. É o fruto de muito trabalho? Muito trabalho, muito esforço e muito trabalho. Mas é esse o segredo do sucesso da vossa empresa? É, é o trabalho e faz andar isto para a frente. É a primeira vez que recebem este galardão? É a primeira vez. E como é que receberam esta notícia? A gente já sabia, já contava. Já agora eu perguntava aqui ao futuro da empresa, Pedro Silva, o que é que significa para si ver a empresa que foi fundada pelo seu pai a receber este galardão? É orgulho e agradecer aos colaboradores todos, clientes, tudo. Neste momento vocês têm quantos colaboradores? Somos 10. E portanto agradece também a eles este prémio também é para eles, é isso? Para eles, sem eles não se conseguia nada. Muito obrigada, muitos parabéns para vocês e um bom ano para vocês também. Muito obrigado. 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 Obrigado.